Vou iniciar um vídeo e ó onde eu tô, na roça! Tô separando as coisas aqui pra fazer um bolo pra gente comemorar o aniversário do Noah, que já foi, mas a gente vai comemorar hoje. E o meu pai comprou no Silva um monte de pizza, ó. Tá aqui e já tem uma ali no forno. Assando já, ó. Aí mas ele vai ter que pôr duas. Dá pra pôr mais uma, pai. Ah, essa é gostosa, de presunto e queijo. E tomates. Ó, que delícia! Aí eu vou esperar meu pai assar, porque essas do Silva não vem assada igual a do chibata. Você tem que assar. E tô sumida, faz tempo que eu não posto vídeo, mas hoje eu vou gravar um vídeo aqui na fazendinha, gente, ó. Aqui na casa dos meus pais. E vou falar, hein, eles também tem um canal, quem não conhece, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem assistir os vídeos, tá bom, gente? Eles gravam um vídeo aqui nesse lugar maravilhoso, que amanhã de dia vocês vão ver, né? Porque agora no escuro não dá pra ver nada. A Helena com a Cid. Ó, o aniversariante. Fez um aninho! Fez um aninho! Fez um aninho! Ele tá amando a cachorra, amor! Gente, o pessoal já tá tudo comendo, ó. E eu aqui, ó, minha ajudante fazendo bolo. Ó a bagunça que eu fiz. Aí eu vou pôr esse aqui agora. Já fiz o recheio. Já tem um aqui e vou pôr o outro. É minha ajudante. Ó, gente, o bolo ficou pronto, mas a parte de cima eu esqueci de molhar. Molhei embaixo, esqueci de molhar em cima. Mas eu deixei assim mesmo, ó. Sem fazer muita firula. Fica desse jeito mesmo. O importante é que vai tá gostoso. Eu vou filmar. Não é melhor acendê-lo agora depois que eu acendo? Pô, você vai gastando um negócio. Mãe, acende a luz depois... Ô, 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 o Nath, acende ali com o... Como você sabe? O Nimuring. Olha em cima que acende, gente. Ah, deixa eu... É que eu sem mexer com isso aqui, gente. É minha vez, você já mexeu. Ô, Hugo! Dá aqui pra mim. Deixa, deixa eu... Chata! Por favor, mãe! Não, agora você também não vai Não vai deixar você Espera aí que eu tô entrando Espera aí, mano Eu tô entrando na câmera ainda Tem mais o seu dia Então, deitado Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Não, não, não É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, ti, bumbum No, lá, no, lá No, lá, no, lá A Javi também tá bom aí A Javi A Javi Que bênção Deus abençoe A Javi A Javi A Javi Põe ele aqui perto do bolo, sentado aqui Pera aí, aqui a minha vontade era deixar ele pegar e se lambuzar mesmo chama smash the cake é smash the cake tô vendo gente já cantamos parabéns pro Noah tá um friozinho aqui na roça e vai entrar, tá até neblina de fora gente e olha que hoje não tá tanto frio viu já teve dias aqui que dá 5 graus, até menos deixa eu ver o que eles estão aprontando aqui as bexiguinhas que eu enchi pro Noah vou pegar ali um lençol minha mãe sempre, ó, o guinho minha mãe sempre deixa guardadinho aqui o meu, que ela ainda não fez o closet aqui ó aí esse saco aqui é meu ai meu ai que meu shampoo e meu cronograma que eu esqueci da outra vez minha mãe deixou aqui o shampoo e o cronograma quem é o neném que gosta de brincar com bexiga? é, neném ele ganhou da vovó dele e do vovô o vovô deu pra ele de presente ó, aqui ó não pode pular no mundo por que que é tão difícil? por que que é difícil, Calota? eu vou estará você já viu isso aí, Laura? já Helena, não grita, filha você vai assustar o pessoal que tá assistindo o vídeo camarão cavalo marinho o caracol caramujo, sei lá caracol siriqueijo peguei beijo gente, olha como que fica aqui a neblina olha lá fora agora vai dar 6 horas da manhã olha só e agora tá de boa tem vezes que fica mais ainda ó gente como que tá o dia agora, ó aquela hora eu mostrei tava mó neblina, né? olha agora aqui, gente é onde os meus pais moram ó, a casa deles ali é a casinha que era a casinha que tinha, ó agora é o meu irmão que mora ali e ali fica o curral aqui é o galinheiro ali é a casinha dos porcos lago dos peixes aqui o nome, gente é fazendinha água doce porque é uma fazendinha, tá vendo? ó, tem um monte de animais e é bem gostoso aqui, gente uma delícia e aí a casa deles é aqui em cima ó, na parte de cima tá ficando muito gostoso aqui cada dia mais sempre tão fazendo alguma coisa aí a varanda olha que varanda gostosa, gente que delícia de varanda é muito gostoso a filó a filó gosta de tomar um solzinho, gente ela ama tomar um solzinho vou até ali pra poder mostrar ali a parte de cima do morro ah, mais tarde se a Siriema vier vou mostrar pra vocês todo dia vem a Siriema aqui e ela fica aqui, pertinho aí ali pra cima, ó morro tá vendo, ó? os eucaliptos ali que é a fazendinha do Zé Garcia e da Patrícia gente, mas essa época época de seca, né? aí o que o meu pai faz? ele compra ração pras vacas ele compra silo de capim ou de milho pra complementar a alimentação, né? e ó o Noah ah, menino ah, menino onde você vai? onde você vai, filho? você veio com a mãe deixou ele lá com o pai dele pra mim vir aqui gravar um pouquinho, ó e veio atrás de mim hoje é domingo ó, que gostoso eu vou postar esse vídeo na segunda-feira, gente amanhã antes do meio-dia vou liberar ele aqui é a menina trabalhadeira aí ó você que vai encher aí o farelo, Helena? sim você vai levar pras vacas? sim então fala pro povo aqui, ó ó, eu tô ajudando meu vô fala aí, ó eu vou ajudar olha pra cá eu tô ajudando meu vô tô ajudando meu vô gente olha o nosso pavão aqui à tarde na fazendinha olha que coisa mais linda meu cavalo cacique ali o pavão se mostrando com as galinhas olha que coisa mais linda olha e azul esse azul não tem jeito não, gente as galinhadas aí, ó ele pomba legítima ali chegando cada vez mais e o azul tá aí, ó as penas mais lindas é azul é muito bonito demais, não? dá um abraço na Cid, Noah abraça ela, filho abraça a Cid 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 é carinho, filho senão ela não vai querer ser sua amiga tem que fazer carinho tá bom? dá um abraço na Cid, Noah abraça ela, filho abraça a Cid 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 Nono, dá um abraço na Cid ah, que gostoso, Nono dá um abraço não, assim não carinho carinho é carinho, filho senão ela não vai querer ser sua amiga tem que fazer carinho tá bom? é carinho